Eu falo a partir desse momento com o advogado, o doutor José Reis Filho. Estamos num ano eleitoral, está aí a eleição batendo a porta. 2016, outubro, uma nova eleição para a prefeita em Santo Antônio de Jesus. Como você vê o quadro atual, doutor José Reis Filho? Eu diria a você que eu vejo com muita tranquilidade. Como observador da política de Santo Antônio de Jesus, eu gosto, acompanho. Então, não milito mais, por enquanto. Mas estou até, isso que você falou me lembrou, de que a gente precisa talvez ter uma opção. Quem sabe, se a gente não consegue uma terceira via, uma opção, que pense antes de pensar em quem é Jacu, em quem é Beja-Flor, pense em quem é Santo Antônio de Jesus, quem ama Santo Antônio de Jesus. Nós estamos hoje vivendo um momento muito interessante. Me lembro em 92, quando eu fui candidato, que você citou a vice de Álvaro, e a gente tinha uma bandeira branca, o Álvaro em preto com um V vermelho, que era preto, vermelho e branco as cores da campanha, até porque correspondiam as cores do PTB, que era o partido de Álvaro. Eu estava no PL, e a gente queria ter uma opção para Santo Antônio. Até porque a administração tinha sido um desastre. Como, aliás, estamos vendo, se repetindo a história, não como faça, mas como tragédia. Max diz que a história só se repete como faça ou como tragédia. Infelizmente, para azar nosso, estamos vendo como tragédia. E, naquela época, tínhamos Renato, que tinha eleito, apoiado e eleito o prefeito Humberto Leite, na época, hoje, atual prefeito, e que voltava candidato, dizendo que vinha para pedir perdão ao povo pela besteira que ele fez em botar um prefeito que não fez nada para Santo Antônio de Jesus, que foi uma tragédia administrativa. E hoje, o que vemos? Vemos o deputado Rogério Andrade, que foi o fiel da balança na eleição de Humberto, agregou votos e valores ao patamar, digamos assim, que Humberto sempre teve como candidato, e conseguiu ganhar a eleição para Humberto, e com Humberto. E hoje ele vem tentando, pensando em ser candidato, pelo menos já é pré-candidato, dizendo que Santo Antônio foi traída, e ele também. Aí falam em traição. Que traição? Não. Eu entendo que quem foi traído foi o povo de Santo Antônio de Jesus, que acreditou e que sofreu um estelionato eleitoral, achando que a história seria outra. Não. A história é a mesma história piorada. Pode até ser bem-intencionado o nosso prefeito, mas como diz a sábia popular, de bem-intencionado o inferno está cheio. E a gente sabe que de bem-intenção não se faz boa administração. Infelizmente, se cercou por pessoas que não corresponderam, talvez, ao que ele esperava, ou porque talvez não tenha um planejamento. O que falta em Santo Antônio, antes de tudo, é um planejamento. É um plano de governo. Porque o arremedo de plano de governo que foi apresentado, nem nada foi cumprido, nem foi seguido. Eu me lembro que você, que foi artífice em um determinado momento da propaganda da administração, deve ter saído, não tenho dúvidas, por dificuldades de mostrar alguma coisa de uma administração inoperante, cercada e formada por incompetentes. Então, acho que o momento em Santo Antônio é grave. E lhe digo, Judácio, está faltando, talvez, uma terceira via que oportunize ao povo de Santo Antônio de Jesus mais uma opção de escolha. E estou sondando alguns amigos, ainda há pouco eu conversava ali com o meu amigo Leonel, e ele me disse que ainda não decidiu em quem vai votar, porque está em dificuldade para escolher. Eu disse, Leonel, se eu sair candidato, ele disse, em você eu voto. Então, são essas coisas que animam a gente, e até as convenções em junho, nós estamos filiados a um partido, por enquanto, até abril a gente pode definir por outro partido, mas eu lhe digo, aproveita esse episódio aqui com você e sua emissora, para lhe dizer em primeira mão que não está afastada a possibilidade de eu apresentar meu nome ao sufragio do povo de Santo Antônio de Jesus. Como você vê esse reencontro com o Evaldo, do deputado Rogério Andrade, nessas conversações, em entrevista, foi dito pelo próprio Evaldo Rosa, que o deputado lhe procurou, e existe essa viabilidade das oposições, da união das oposições, em nome de Rogério Andrade, ou de outro nome de oposição em Santo Antônio de Jesus? Você coloca também seu nome nessa condição? Estou pensando em colocar, é como eu lhe disse, mas eu acho que o jogo não está ainda jogado. O jogo está em andamento. E só vamos realmente ter ideia de qual vai ser o jogo quando forem definidas as chapas, possivelmente nas convenções em junho. ainda nenhum dos dois candidatos tem vice definidos, tem especulações das mais variadas espécies, inclusive especulações com o mesmo candidato de um lado e do outro, como vice, que é o caso de Dalva. E de repente, quem sabe, se Dalva não aceita ser minha vice. E a gente não compõe uma chapa santo-antoniense legítima, sem precisar importar valores de outras plagas, seja da Paraíba, seja de cidades circunvizinhas, e a gente possa tentar ser uma opção para uma santo-antônio de Jesus que todos nós queremos. O jogo ainda não está jogado. Mas acho interessante o Valdo colocar isso, porque isso demonstra que o Valdo continua preocupado com os destinos de santo-antônio de Jesus. Com relação à questão de se estadualizar a eleição em santo-antônio de Jesus, colocar a CM e RUI, e querem trazer a eleição de 2018 de governador para a eleição de prefeito de 2016, o que você acha disso e como você vê todas essas questões colocadas? Eu vejo como uma grande bobagem. Aliás, o nosso Al-Qaeda é pródigo em produzir bobagens. Uma delas é essa, de que a CM vem decidir eleição em santo-antônio. Não vem, primeiro, não vem participar. Ele precisa do voto de todo mundo em santo-antônio de Jesus. Então ele não vai se meter nessa história, porque ele vai tentar ganhar o povo de santo-antônio. E para ganhar o povo de santo-antônio, ele não pode tomar partido, porque a eleição aqui sempre foi muito disputada. Então, se ele tomar a partida, ele vai perder 50% do povo. E ele, como candidato a governador, ele quer ganhar 70, 80, quem sabe 100% do povo. Então, isso não vai acontecer nada. Eu lhe pergunto, você viu alguma entrevista de a CM Neto dizendo que apoia alguém aqui em santo-antônio? Você viu alguma declaração de a CM Neto dizendo? É a velha história política, o líder político, se o diabo vier de pezinho para trás, rabo, chifre, encherando a enxofre, ele aceita o apoio do diabo. Isso não quer dizer que ele vai apoiar o diabo. Então, eu não acredito que essa tentativa de estadualizar por ciúme, por besteira, por capricho de menino amarelo, porque mandou cartinha para o governador e o governador devolveu sem ler, vá produzir votos para ninguém. Você acredita que depois de três anos do governo Humberto Leita, a história em Santo Antônio é outra? Como era colocado no slogan de campanha? É outra, sim. Muito pior do que eu esperava. E nós vamos conversar. E sou sincero, eu tenho muita preocupação com Santo Antônio de Jesus. Não comigo, eu estou com quase 60 anos, tenho alguns problemas de saúde, mas eu diria a você que com Deus tudo é possível. E por Santo Antônio de Jesus, a gente tem que se esforçar para fazer o que for possível e imaginável. Portal InfoSage, novo como a cada notícia. Acesse www.infosage.com.br